Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, eu vim à tribuna para acrescentar algumas palavras ao que já foi dito aqui com muita propriedade pelo deputado Antônio Pereira. Essa fala, deputado Rigo, e faço essas considerações e essas correções no que a V. Exª disse, de forma muito respeitosa, mas essa sua fala parece mais uma fala de quem está com mágoas de ordem político-eleitoral. A V. Exª falou aqui de ineficiência de uma gestão, que V. Exª, como barra cordense, como morador da cidade de Barra do Corda, devia saber mais do que todos nós aqui que não condiz com a realidade da Barra do Corda. E eu começo dizendo que o dado que demonstra bem que V. Exª está de má vontade política com o prefeito Eric Costa, que é seu adversário local, é a aprovação do prefeito. Em todas as pesquisas que são feitas naquela cidade, o prefeito tem avaliação bastante, avaliação positiva bastante elevado. Sempre na casa de 70%, quando está no pior momento, 65% de aprovação. Além disso, a população reconhece os avanços que foram possibilitados na gestão do prefeito Eric Costa. O deputado Antônio Pereira, V. Exª, já disse aqui, mas vale ratificar. O deputado Rico disse que não foram construídas as escolas, foram construídas sete escolas. Então, talvez precise que o deputado vá mais, ande mais, lá para ver as escolas que foram construídas pelo prefeito Eric Costa. Deputado Otelino, você me concede uma parte? Infelizmente, não vou poder conceder, deputado Rico, porque estou no tempo da liderança. Mas, eu queria que o senhor possasse citar os locais das escolas. Então, a má vontade do deputado Rico faz com que ele não perceba isso. E os avanços da gestão do prefeito Eric Costa não são só na construção de escolas. A população reconhece os avanços que existem e os esforços do prefeito, da equipe da administração municipal, para resolver os problemas. Mas, seria bom o senhor falar aonde foi construída a sete escolas. Fala a sete escolas e não interrompesse a minha sala. Senhor presidente, por gentileza. E aí, vossa excelência não vê, por má vontade política, por perceber que o candidato de vossa excelência está na iminência de sofrer mais uma derrota eleitoral, os avanços que tem na cidade. A cidade, a quantidade de obras e benefícios do prefeito, que o prefeito Eric Costa colocou para a Barra do Corda, Deputado Rico, por favor, se não tem direito à paz. E que continua levando. O governo Eric Costa, que tem conseguido levar obras importantíssimas. Vossa excelência sabe que o maior problema da cidade é o abastecimento d'água, que agora começa a ser resolvido numa ação conjunta da Prefeitura com o governo do Estado, por determinação do governador Flávio Dino. Onde eu coloquei um milhão de reais de emenda. Um hospital que é uma reivindicação antiga da população. Aliás, hospital esse, construído com recursos que o governo do Estado está liberando, com a área doada pelo município e com emenda parlamentar de minha autoria, que vossa excelência inclusive não colocou a que prometeu. Porque lá não tem construção nenhuma até o momento do hospital. Senhor presidente, eu queria que o senhor garantisse minha fala, por favor. Deputado Rico, mantenha a sua boa educação de sempre e respeite minha fala. Deputado Rico, mais uma vez, eu peço que vossa excelência respeite o pronunciamento do deputado Otelino Neto. Hospital esse que tem emenda do deputado Otelino. Que vossa excelência se comprometeu em palanque na presença do governador Flávio Dino de colocar a emenda e não colocou. O hospital, hospital que vai resolver o problema de milhares de barracordenses que reclamam a falta de um hospital e que agora está em construção e vai ser entregue para aquela população. Ou seja, vossa excelência simplesmente, por má vontade eleitoral, por perceber a derrota que se avizinha, vem para essa tribuna o que é um direito seu, mas também é um direito dos outros deputados, daqueles que conhecem a realidade de lá e que estão vendo a elevada aprovação do prefeito Erick Costa, devia aqui rebater a sua fala, de mostrar a verdade do que está acontecendo naquela cidade. E a verdade se traduz em números, a elevada aprovação, a parceria vitoriosa do prefeito Erick Costa com o governo do estado, com o governador Flávio Dino. Quanto ao gestor regional, ele não está usando o carro de campanha, o carro da gerência para fazer campanha, ele está trabalhando nas suas atribuições, andando o município cumprindo com o seu dever. O Dilamar, o Dilamar é um cidadão de bem, um cidadão decente, um companheiro do Partido Comunista do Brasil, e que vossa excelência, claro, vem para cá para falar mal dele, porque ele é seu adversário político. Mas, a verdade, na realidade, a verdade, deputado Rigo, é que vossa excelência está com dor de cotovelo. Por isso, está falando mal e levantando aqui suspeitas inaceitáveis quanto a funcionários do governo lá. Então, finalizo minhas palavras, senhor presidente, ratificando aqui que a nossa parceria administrativa, a parceria política com o prefeito Erick Costa, está dando muito certo e está beneficiando o povo da Barra do Corda. E aqueles que gostam daquela cidade devem, sim, ao invés de vir falar mal da cidade, reconhecer os avanços que têm sido possíveis pela ação da Prefeitura e pela ação do governo Flávio Dino naquela cidade. E aí